AQUI, 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 AQUI o o o o Eléthaus Shockey E a gente vai mandando também alguns alô Pra galera que tá curtindo aqui Tch. 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 José Carlos 7ª, da cidade, a cidade de Nathuá E isso ai é galera que tá curtindo ai Quem é isso, gente? Tá fazendo o que? NADA? A bailar, Pagabulho! DJ Weller pro andar com a emci, super dança, tá lá no Camarays Só Lá em Calcaia, curtindo também A galera da velha guarda, falta no grupo, velha, a guarda do funk também tá curtindo É... Foco, fala, escuta meu amigo, meu amigo Fox, Adriana Eu quero outra vez, é isso aí, meu amigo Batidão, hein Só porradão Trabalhar, vagabundo Valdia, Valdia, Cláudia, festa muito massa Hoje a festa está completa São eles, super presos Carlos Gabriel, valeu Pinha Fernandes, não acredito As duas melhores Valeu, Cláudia Fica aí, mamar, super dança Trabalhar, vagabundo As melhores É isso aí, meu amigo Cláudia, manda um alojão pra minha irmã Tinha em Português Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Abalhar, vagabundo Peço, 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 peço Quero que tudo caia É aquele pôr as cadas aí que vem do lado